Aleluia Tenseios pra te pertencer Vou me doar Como uma oferta quero ser Alcançar o mundo inteiro Este é o teu querer As portas do inferno Não irão prevalecer Geração eleita É meu prazer Somos geração eleita Compromisso em teu altar Não arrumando o que és pra mim Vivo só pra amar Somos geração eleita Curados pra curar Vem fazer parte dessa geração Com Jesus vamos andar Vem adorar Mais uma vez Em uma só voz vamos dizer Abro mão dos meus anseios Pra te pertencer Vou me doar Como uma oferta quero ser Alcançar o mundo inteiro Este é o teu querer As portas do inferno As portas do inferno Não irão prevalecer Geração eleita É meu prazer Eu Somos geração eleita Com compromisso em teu altar Não há mão do que és pra mim Vivo só pra amar Somos geração eleita Curados pra curar Vem fazer parte dessa geração Com Jesus vamos andar Somos geração eleita Compromisso em teu altar Não há mão do que és pra mim Vivo só pra amar Somos geração eleita Curados pra curar Vem fazer parte dessa geração Com Jesus vamos andar Vem adorar Vem celebrar ao Senhor Vem adorar Vem celebrar ao nosso Senhor Vem adorar